Em Araçatuba, a Prefeitura sancionou a lei municipal que obriga empresas particulares a consertarem calçadas e ruas após a execução de obras. A empresa que provocar o dano vai ter apenas 48 horas para fazer esse reparo e deixar tudo certinho como esse aí que você está vendo. Caso a empresa não consiga resolver o problema dentro do prazo, um comunicado formal vai ser feito à Prefeitura que vai ou não decretar um novo prazo. Quem desrespeitar a lei será multado em R$ 319,32.